Agora vai tomar no seu cu Por causa do baile né, por causa do baile Por causa do baile é seu rabo rapaz Essa merda ligada até essas horas Fecha essa bosta aí logo, vamos Não, já fechamos Tomar no seu cu, ficar vendo trabalho aí Três horas da manhã rapaz Você acha que não tem mais o que fazer? Por que essa bosta ligada aí? Tá certo, você tá certo Vai, recolhe essa merda aí logo Vai recolher, fechamos Não vai, você tá olhando pra minha cara por quê? Vai Calma senhor, não tá fazendo nada de rádio Ah não, não tá não Só rádio, só rádio Não tá não Tá tendo reclamação? Não, não tá, eu vim aqui porque eu sou bonito Tô perguntando de boa, moço Ah vai tomar no seu cu, recolhe essa merda aí logo, vamos De boa, moço, xinga nós não Ah Ah, cala a boca da merda Cala tua boca Autoridade de hoje em dia Ah, cala tua boca Alguém tá falando com você? Hã? Alguém tá falando com você? Alguém tá falando com você? Alguém tá falando com você? Tá logo pra gente